Os produtos servem de base para a pesquisa entre alimentos e produtos de higiene pessoal e higiene do lar. No último mês, a inflação calculada pelo sindicato foi de 26,5%, menor 1,5% que o mês anterior. Os produtos que mais subiram são a batata 46%, a banana 44%, o café 41%, o açúcar 39% e a farinha de trigo 38%. O colchão mole foi o produto que apresentou o menor índice de inflação, 3%. Já na cesta básica do governo, a inflação foi de 15%, mas são apenas 13 produtos, exclusivamente alimentos. E o decreto-lei que regulamenta esta pesquisa é de 1940. A cesta básica do governo tem 13 produtos que são exclusivamente alimentares. E esses 13 produtos servem como parâmetro para sustento de uma família. Tem a quantidade de calorias exatamente necessária para a sobrevivência, para que uma pessoa tenha a alimentação necessária. Já nós resolvemos ampliar essa pesquisa porque a nossa pesquisa não é propriamente dita uma cesta básica. A nossa pesquisa tem, por finalidade, detectar a inflação dos produtos essenciais à sobrevivência de uma pessoa. Seja da alimentação, seja da higiene pessoal e da higiene do lar. Aquilo que é necessário para uma pessoa, no mínimo, ter alguma condição de sobrevivência.